O vídeo hoje é do jeito que a gente gosta, unboxing de produto, e dessa vez é unboxing de produto nacional e também produtos importados. E tem um monte de coisa legal aqui que eu quero mostrar pra vocês. Só pra vocês terem noção, tem até computador aqui nessa lista. Bora ver? E aí, enterrados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondy trazendo pra vocês mais um vídeo, mais um super unboxing. Tem produto aqui, ó, do AliExpress, AbaChoice do AliExpress, aqueles produtos barateza. Tem produtos aqui de outra loja, que é da Banggood, tem aqui também mini computador, tem aqui um monte de coisa. E essa caixona aqui tem algumas coisas diferentes. Então bora abrir juntos, e se você achar esse vídeo interessante, curtir, deixa aí o seu gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Fica esperto, porque nós estamos postando esse vídeo numa época de grandes promoções. Então confira os links que estão aí, se você curtir algum desses produtos, certamente eles estarão com preço sensacional, porque é a época de maior promoção nas lojas da China. Então confere os links aí e aproveita. E se você estiver vendo esse vídeo antes do dia 11 do 11, saiba que nós teremos live no dia 10 do 11, às 23h30, começa a nossa live, pra cobrir a maior promoção do ano nas lojas da China, que é o 11 do 11. Então fica ligado aqui no canal pra não perder nadinha. E pra começar bem o negócio, bora com esse pacotão do AliExpress, que chegou cerca de 16 dias. Bem rápido, ó, tá aqui, todos os produtos é dentro do remessa conforme, nesse caso aqui. E bora abrir, porque aqui eu acho que tem uma porrada de produto, rapaziada. É, ó, olha só, olha o jeito que veio aqui. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produtos aqui, meus amigos. Bora abrir eles aqui por partes, né? Olha esse daqui, rapaziada. Olha isso aqui, o mini canivete. Olha o tamanho deste grandioso canivete. Pega esse canivete super estiloso aqui. Meus amigos, bora ver se esse trem funciona, né? Vou deixar aqui, ó. Bora ver. Nada mal. Pra cortar aqueles lacrezinhos mais duros vai funcionar, ó. Olha só este item que eu comprei aqui. Ó, deixa eu ver se meu canivete vai funcionar. Funciona. E aqui nós temos um conjunto. Olha isso aqui, rapaziada. Conjunto de películas para o aparelho aqui, no caso, é o Google Pixel 7 Pro XL. E é aquela película abaloadinha nos cantos, velho. Três películas. Vou deixar o preço dela aí na tela, que eu achei que tava num preço muito, muito bom. E aqui também, ó, tem a película para a lente do celular, pra lente da câmera, que é bem legal. Minha esposa usa um Pixel 7 Pro, que é bem top. E ela usa muito por causa das câmeras, gosta demais. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui também, ó, capinha para o mesmo smartphone, que é o Pixel 7 Pro. Ó, vou pegar uma capinha aqui nessa... Uma cor do Pixel, essa daqui, né, muito parecida. E, cara, essa capinha aqui foi coisa de uns vinte e poucos reais, acho que não chegou nem a trinta. E ela é macia aqui por dentro, ó. Bem legal, um acabamento bem decente. Bem baratinha, viu? Bem baratinha mesmo, mas que parece ser muito boa. Já essa daqui, rapaziada, ó, é uma película também, tá? Já tá escrita aqui na frente, né, Glass, não sei das quantas. Só que essa é para o meu smartphone. E aqui é um kit com duas. Ele mostra aqui já como que você tem que fazer a instalação, ó. Vai uma parte aqui, ó, o celular pra cima. Ó, tá ali, S24 Ultra, né? Aí o celular vai encaixar aqui pra cima. E a gente tira uma parte, puxa uma fita e pronto, faz a instalação do negócio. É pra ser a instalação super simples. E aqui tem os paninhos de limpeza, aparentemente. E é isso, dois kits pra fazer essa instalação super rápida de película. Vou mostrar isso depois, tá? Porque o S24 eu tô usando aqui agora. Nesse kitzão que vocês viram, né, nesse Produtos Choice do AliExpress, peguei este cabo HDMI aqui também, que é um cabo HDMI flexível. Ele fica desde pequenininho assim, mas se você vai esticando ele chega até 2 metros e 10. E aí você tem cabo HDMI aqui. Se eu não tô enganado, ele é HDMI só 2.0, tá? Não é o 2.1 ainda não. Mas é um HDMI flexível muito, muito interessante isso aqui. Principalmente pra nós, que estamos sempre testando produtos aqui e precisa de cabos, né, que cubram uma distância legal. Isso daqui vai servir super bem pra nós. Outra coisa que eu comprei lá, rapaziada, é palmilhas. Que por acaso eu tenho usado uns tênis da Adidas, que não tá pagando nada pra me falar o nome deles aqui. E incomoda bastante o meu pé com as palmilhas que eu uso. Aí eu peguei, eu vi essa palmilha aqui, ó, que ela é bem macia. Ó, muito, muito macia. E aí eu resolvi pegar elas pra utilizar. Lembrando, né, se você vai comprar coisa relacionada a calçado lá nas lojas da China, compre sempre dois números a mais. Por isso que a minha aqui tava dizendo, ó, 45, 46. Eu calço 43, 44 aqui no Brasil. Vai comprar lá de fora, compre dois números maiores, que é pra encaixar certinho aqui nos pés brasileiros. Esse daqui, ó, não me lembro o que que é. Então vamos, vamos abrir. Ah, isso aqui é pedido da patroa também, ó, mas é um negócio bem legal. Sabe por quê? Isso aqui é pra você que não quer ficar furando a casa, ó. Vou colocar varão de cortina. Olha isso aqui. Olha que travinha legal. Aqui atrás é cola, tá? Você vai colar na parede isso daqui. E aí você só vem com o varão da cortina, encaixou aqui e pronto. Ó que legal, cara. Isso aqui é legal demais. Eu só tenho que entender onde que eu colo, né? Qual parte que eu vou colar aqui. Mas ele veio aqui, se não me engano, são 10 unidades. É, é só tirar a fitinha aqui. É, aqui, ó. Vai tirar a fita, colar lá na parede e pronto. Tá vendo? Isso aqui é bem, bem bacana mesmo. Ó, faquinha, ó, faquinha. A faquinha aqui eu comprei porque eu achei que seria legal, mas ela é bem pequenininha, viu? Pra essas mãozinhas minhas... Ah, isso, isso mesmo. Isso aqui veio, ó, bem protegido, que é bem importante. Isso aqui nada mais, nada menos do que uma armação de óculos. E por que que eu fiz isso, se eu tô usando um óculos? Meus amigos, não sei vocês que usam óculos aí, mas dessa última vez que eu fui comprar óculos, eu paguei, foi uma fortuna nessa minha armação. Tudo bem que a armação dura um pouco mais, né? Eu compro a armação de uma marca boa e dura bastante tempo se eu não sentar em cima dela ou coisa do tipo. Já teve a armação que eu usei assim, renovei o óculos quatro vezes, ela tava de boa. Aí eu resolvi pegar essa daqui do AliExpress, que é bem bonitinha por sinal, ó, com esse acabamento em madeira. Mas as medidas aqui batiam um pouco mais com as minhas medidas, a medida do meu óculos. No fim das contas ela é menor, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo aqui? Meu óculos e a de madeira é a nova aqui, ó. Parecia que pelas medidas, né, já mostra as medidas ali quando você vai comprar, que elas seriam maiores. Mas, bora ver aqui? Será que fica muito estranho? Hum, hum, não parece que tá tão estranho não. Será que tá estranha a lente, que não é a lente que eu uso, né? Essa aqui é uma lente de proteção V. Eu gostei. E cara, encaixa aqui, ficou muito bom. Muito bom mesmo. Dá pra colocar uma lente mais simples aqui e usar. Olha só, mais um item aqui que resolvi arriscar e comprar de lá do AliExpress. Que eu não tinha achado ainda. Na verdade, nem lembrava de comprar esses trens. E dessa vez eu falei, vou procurar. Vou procurar uma camiseta de esporte. Qual que é o segredo? Procurar o tamanho bem grande. Só que pelo tamanho eu não fui não, tá? Eu fui mais pelo peso. Que essa daqui eu tô dizendo que é 1XL, tá? E, cara, vamos ver, né? Diz que é pra pessoas de 110 a 120 quilos. Eu peso 100 quilos atualmente. Então, tenho a esperança dessa camiseta me servir. Os itens Choice do AliExpress já acabaram, mas não. Acabou os produtos lançamento muitíssimo interessantes que eu quero mostrar pra vocês. Então, bora dar uma olhada nesta belezura aqui. Mais um fone da Earfun que nós vamos testar aqui, rapaziada. Esse daqui é o Earfun Air 2NC. A Earfun, pra quem não tá ligado, é uma marca muito top lá de fora. E tem uns fones, assim, muito, muito bons. Concorre diretamente com os tops da época, com os tops da Samsung. E com a porrada de recursos. Inclusive, se você dá uma olhada na parte traseira aqui, ó. Ele fala que ele tem cancelamento de ruídos adaptativo. Tem certificação de áudio Hi-Res. Tem o LDAC, que é um monte de certificação top pra áudio. Pra dizer, eu vou te entregar uma qualidade de áudio sensacional. E todos os fones da Earfun que nós testamos, entregaram isso, tá? Isso é um ponto muito bom. E nós temos aqui ainda, ó. Modo teatro, pra oferecer uma experiência 3D mais imersiva. Bluetooth 5.3, 6 microfones e 40 horas de bateria. 9 horas do fone, tocando direto. E a case dá mais umas recargas aqui, né? Cara, é bom demais. E tem carregamento rápido, tá? Cara, olha que legal. Um monte de recurso top, ó. Você já olha aqui e vê que a empresa manda bem pra caramba. E aí, Earfun? É isso mesmo. Todos os produtos da marca que nós testamos, nós tivemos uma experiência sensacional. Deixa eu dar uma olhada como que é esse fone aqui. Olha aqui, rapaziada, que fonezão bonitão. Ó, tá vendo? É nesse estilo de haste, né? Bora dar uma olhada como que ele fica aqui na orelha. Rapaz, só colocar aqui e ele já ativou o cancelamento, tá? O que é bem legal. E olha aí como é que ele fica. Muito bem encaixado. Experiência sonora certamente vai ser boa, mas nós vamos testar e compartilharemos isso com vocês. Mas bora falar dessa caixona aqui, ó. Porque este produto foi comprado lá na Banggood. E eu vou deixar aqui pra vocês, ó, aparecendo aqui, o rastreio dele. Por quê? Quando você compra lá na Banggood, você já vai ler de baixo do preço do produto que os impostos estão inclusos. E quando chega aqui no Brasil, você não precisa pagar mais nada. Sim, vai ter a taxa de importação. Mas quando chega aqui, a Banggood paga ela. Você não precisa entrar lá no ID Correios e pagar o imposto do produto que você comprou na Banggood. Esse é o detalhe. Olha que legal, né? Esse daqui é um mini PC, ó, tá escrito aqui, ó, All Star Gen 12. Pra quem já tá mais atento aí no canal, já deve ter visto o vídeo que nós fizemos dele. Mas como assim, Rondi? Você fez o vídeo e agora que vai abrir o produto? É, meu amigo, é o curioso caso de Benjamin Button. Não, não, não. Esse aqui já é um outro. Uma segunda unidade, porque aquele já tá sendo utilizado pra outros fins. Este mini PC aqui é um absurdo. Se você não viu o vídeo dele ainda, veja. Porque ele é simplesmente fenomenal, tá? Eu vou mostrar aqui só o mini PC, porque eu vou deixar linkado no card o vídeo para você conferir. Esse mini PC aqui, o All Star Gen 12, ele vem com processador Ryzen 9 6900HX. E tem versões de 16GB de RAM e 32GB de RAM. Isso aqui é RAM DDR5 já. Aqui na frente, ó, nós temos duas USB 3.0, tem USB-C, né, USB 4.0. E também temos o Oculink. Isso aqui é caso você queira ligar uma placa de vídeo nele, que seja compatível com o Oculink. Vai conseguir, e tem desempenho de sobra. Se você não quiser fazer isso, quiser ter um computador extremamente portátil, você tem. E aí aqui atrás, ó, nós temos dois USBs aqui, que é USB rápido. Temos também uma DisplayPort, o HDMI e duas portas de rede, ó. Aqui USB-C pra recarregar ele. Muita gente se preocupa sobre aquecimento desses negócios aqui. E esse daqui tem um sistema bem legal, porque ele tem uma ventoinha aqui para o processador. E aqui embaixo, pra resfriar os outros componentes, tem mais uma ventoinha. Então ele não sofre tanto com esse problema de aquecimento. É um mini PC sensacional, muito, muito parrudo. Dá pra falar que é um mini PC gamer, dá pra falar que ele roda programas pesados. Na verdade, nós já temos esse teste aqui no canal, recomendo que você assista. Pau, e esse daqui veio dois produtos numa caixa só. Dá pra ver que são dois aqui? Deixa eu abrir aqui pra vocês e mostrar. Rapaziada, os produtos que eu tenho pego lá na Banggood, tem chegado num tempo bem legal. Cerca de 20, 25 dias e alguns outros 30 dias. O que mais demora é 30 dias, é nessa faixa. E aqui, ó, nós temos dois relógios da Zblaze. Zblaze Stratos 3 Ultra e o Stratos 2 Ultra. Dois relógios que tem configurações muitíssimo interessantes. Funciona no Android, funciona no iOS. E aqui atrás, já dá pra ver algumas informações muitíssimo interessantes dele. Por quê? Os dois tem aquela resistência militar, tem proteção de 5 ATM e também, ó, IP69K. Quer dizer que vai resistir a altas e baixas temperaturas. Também temos aqui monitoramento de mais de 100 atividades físicas. Uma tela AMOLED lindíssima e GPS integrado. Deixa eu mostrar pra vocês. Por mais que o nome seja parecido, eu acho que eles têm, sim, umas diferenças visuais. Que eu acho que vale mostrar aqui. Esse daqui é bonitão, hein, rapaziada? Esse aqui é o Stratos 2 Ultra, né? Ó, negócio aqui gigantão, dizendo GPS aqui, ó. Os botões bem destacados aqui. Nossa, acabamento em metal muito, muito bonito. E aqui nós temos as pulseiras naquele padrão, né? Parece ser pulseiras de 22 milímetros, mas um negócio de primeira, hein? Telona AMOLED, depois nós vamos testar e certamente teremos vídeo aqui no canal pra vocês, mostrando. Se não tiver aqui, vai ter lá no Instagram, porque às vezes a gente faz uma seleção aqui e acaba deixando um vídeo dedicado lá pro Instagram. Então pega a gente lá no Instagram também, não dá bobeira. Bora abrir esse daqui. Cara, essa faquinha minha, corta, hein? Gostei dela, gostei, rapaz. Ó, esse daqui já abre já de um jeito diferente, negócio estilizando. Aqui, ó, open, achei o open. Zblaze Stratos 3 Ultra, muito parecido. Aqui tem um ponto que eu já vi, ó. Esse relógio aqui usa um aplicativo, que é o Zblaze Fit Air. O outro usa o Glory Fit. Isso aqui é uma coisa que me chateia. Porque esses relógios poderiam utilizar o mesmo aplicativo, já que é da mesma marca, né? E a marca não, ó, coloca relógio diferente. Esse aqui, rapaziada, já tem um visual um pouco mais simples, acabamento em plástico, aqui uma parte, em cima parece ser metal. E bem menos pesado do que o outro, né? Mais leve, mais agradável de se usar ao que parece inicialmente. Mas é aquele tipo de relógio que nós precisamos testar, principalmente por ter GPS. Quando tem GPS eu gosto sempre de testar, pelo menos fazer umas caminhadas com ele, pra ver se aguenta, se o GPS mostra certinho, né? Se o GPS consegue acompanhar corretamente. Isso é o que importa muitas vezes. Quando a gente quer relógio com GPS e quer monitorar ali a corrida, caminhada e tal, precisa estar monitorando certinho, né? Vou falar de produto que tem aqui no Brasil. Eu já mostrei um dos produtos dessa marca lá no nosso Instagram, que é uma caixa de som absurda. E esse daqui não estava aberto ainda, resolvi abrir pra mostrar aqui pra vocês. Que é o fone da Sabala. Olha só, esse fone de ouvido aqui, diz que tem bateria de 6 horas diretão. E é um fone custo-benefício com Bluetooth 5.4, meus amigos. Olha aqui, e cara, pra quem não viu a caixa de som, é a DR908. É uma caixa de som absurda, ela tem 120 watts de potência. Aí eu falei, pô, depois eu vou abrir esse fone. E aí, calhou de ser agora. Uh, gostei já. Gostei que tem um visualzinho diferente aqui, ó. Muito bonito, gostei já, aqui. Fone no estilo haste, né? Marca aqui na frente. E recarrega através de USB-C, obviamente, né? Estamos em pleno 2024, quase 2025. Se alguma coisa recarregar através de micro USB, a gente pode abandonar. Fica muito bem aqui na orelha, tá? A princípio, esse fone não tem cancelamento de ruídos. Vale destacar isso aí. Por isso que ele é um fone mais baratinho. Você encontra ele na Amazon, inclusive, tá? Produto com estoque no Brasil, esse daqui. Ah, trem doido, hein? Eu não quero criar expectativa, não. Mas você criou expectativa achando que era um produto grande. Eu acho que aqui tem muito plástico bolha. Rapaz, eu tô feliz com a minha faquinha aqui, ó. Olha o tamanho da faca. E tá cortando. Falei pra vocês. Rapaz, aqui dentro tem coisa, hein? Nossa, velho. Eu achei que era um produto só, eles mandaram e foi mais. Hum. Aham. Olha isso aqui, rapaziada. Novo microfone da Maono. Esse aqui, ó, é o P200X Series. E olha que caixona jeitosa, cara. Os produtos da Maono são bonitos pra caramba. E que lá atrás já comprava o produto da Maono, achava sensacional. Porque oferecia sempre um ótimo custo-benefício. Inclusive, tem microfones que nós mostramos aqui há muito tempo e que ainda utilizamos, gostamos muito. E este cara aqui, ele já, ele tem um esquema aqui, ó. Vocês estão vendo que a caixa é grande, né? Aqui nós temos cabo USB-C e USB-A na outra ponta, né? Mas, na verdade, ele tem um adaptador. É USB-C nas duas pontas. O que é bem bacana. Temos essa coisa aqui. Eu não sei o nome, mas é pra gente amarrar, né? Como se fosse uma sapata ali. Olha só, rapaziada. Aqui nós temos o microfone. E não contente em ter só o microfone, também vem o braço articulado na caixa. Olha que legal. Que legal isso daqui, cara. Já vem o kit completão pra você colocar ali, né? Fazer aquela live, fazer aquele podcast, enfim. E aqui nós temos o microfone. Este aqui é o microfone dinâmico. Olha que demais. Aqui, ó. Nós temos controle de volume. Tem o botão de mute. Aqui embaixo, ele pode ser ligado tanto através do XLR quanto o USB-C. Tem o botãozinho pra você ligar o LED, que é aqui em volta. E também em volta do controle aqui. Vem cá. Já veio montadinho aqui, né? E também tem aqui, ó. Saída pra fone de ouvido. Pra você conectar um fone e acompanhar. Nós utilizamos isso muito em lives, né? Quando tá conversando com a galera ali. Vai acompanhando o áudio. E para ligarmos esse microfonezão e aproveitar o máximo de qualidade possível dele e ligar mais um monte de coisa, nós temos este daqui. O áudio mixer, que também é um produto lançamento da Maono. Este aqui, o que é que é? Você vai ligar os dispositivos aqui, ó. Aqui atrás você tem essas conexões, né? Você pode ver que tem ali USB-C pra alimentar ela, que é 5V. Você pode ligar também no PC, que tem as saídas, né? Você pode ligar aquele microfone aqui, ó. Através do XLR. Vai te entregar uma qualidade muito boa. Aqui embaixo, ó. Dá pra rosquear ele em algum lugar. Este aqui é o modelo G1 Neo. Bem legal. E aí você pode ativar ela tanto no modo 48V, quanto no modo Bluetooth, se você precisar. Aqui você vai regular volume, né? Tanto do microfone, quanto do som. Aqui você tem o redutor de ruído. Você tem mudança de voz. Você tem o monitoramento direto. Tem RGB. Esses botões aqui, pelo que eu entendi, você pode configurar eles da maneira que você achar melhor. E aqui ainda tem, ó. Ganho, reverb e os headphones. Pra você acompanhar o que tá ouvindo. Então, se você não quiser ligar atrás do microfone, você pode ligar tudo nessa placa aqui. Nessa mini mesa de som, digamos assim. Bora abrir esse daqui, meus amigos. Porque este produtinho aqui também foi comprado em Brasil. E eu comprei com preço muito top. Muito top mesmo. Comprado aqui no Brasil, no mercado livre. Estamos falando aqui de Galaxy Fit 3. A pulseira inteligente da Samsung. Pulseira é essa que promete muito. Rapaziada, essa daqui é uma pulseira que nós pegamos justamente pra fazer um comparativo. Fazer uma lista de pulseiras aqui pra vocês. E aí nós pegamos essa daqui pra mostrar pra vocês o desempenho dela. Óbvio, vai ter vídeo dela e também vai ter um comparativo. Ou uma lista. Depende do que a gente entender que vai ser interessante compartilhar com vocês. Essa pulseira, você tem noção? Ela tá geralmente por volta de 300 reais. Só que teve um período que nós compartilhamos ela lá no nosso canal de cupons por 222 reais. Foi nessa época que eu comprei porque, assim, tava rolando um cupom de desconto muito bom. Então se você quer pegar sempre as coisas com o melhor preço possível, se liga no nosso canal de cupons no Telegram. E nós também temos um lançamento aí, né? Que é o bot do Geek Antenado. Pra você que quer comprar no AliExpress, esse bot ajuda demais. Só você jogar o link lá, ele vai te retornar com o maior desconto que ele encontrar. Bora pra este daqui, que é a Finalena. Que também tem estoque no Brasil. Ó, faca tá correndo mesmo, rapaz. Faca tá boa. Esse daqui você encontra na Amazon, tá? Só pra deixar claro pra vocês. E aí, muita gente que tá incomodada aí com o imposto vai poder comprar no Brasil. E esses produtos aqui é de uma marca que nós gostamos muito e tinha tempo que não testava. E agora vamos testar. Estamos falando aqui dos produtos da Amazfit. Nós temos Amazfit Bip 5 e o Amazfit Active. Esses dois relógios, ó, esse daqui nós temos, no caso aqui do Amazfit Active, tem aqui tela de 1.75 polegadas, AMOLED, conexão Bluetooth, tem GPS integrado, né? Que é muito bom, bateria que dura pra caramba, monitora 24 horas por dia. E também nós temos aqui, ah tá, tem o coach do Zep. Isso é, em resumo é isso, né? Nós temos aqui um relógio muito legal que funciona no Android e no iOS. Cara, e olha aqui demais esse daqui. Vem, olha que bonitinho. Bem pequeno, mas ó o acabamento dele. Nossa, rapaziada, dá uma olhada nesse relógio aqui. Que cor é a mais bonita. Tela AMOLED, né? Ó. Pra quem tem o braço menorzinho aí, que é o relógio mais discreto, mais fino, leve. Olha isso daqui. Tinha tempo que a gente não pegava um produto da Amazfit. E esse daqui tá bom, bonito. E olha que legal aqui a informação no Amazfit Bip 5. Além de ter aqui, ó, desenho da tela, bem legal, bem bonito. Ele fala aqui que é o Bip 5 e tem mais de 30 minigames. 30 jogos no relógio. Ele também tem aqui tela de 1.91 polegadas, mais de 120 atividades físicas monitoradas. 4 posicionamentos de satélite, né? 4 tipos de GPS. E também monitoramento 24 horas por dia e bateria de longa duração. Quando eles falam longa duração, quer dizer, vai durar um monte. Vai durar aí seus 7 dias, tranquilo. Tá bonito de ver esse Amazfit, hein? Tá vendo ali, que ele é meio curvadinho aqui embaixo? Pô, bacana. Já ligou aqui, a telona gigante, né? Com as duas polegadas de tela, falando que tá com o ZepOS. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos testar todos esses produtos e me diz aí qual deles você quer ver o vídeo primeiro aqui no canal. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Espero te ver no próximo vídeo. Valeu, galera!